A nossa obsessão é sermos o primeiro lugar em transparência. E esses países nos ensinam muito, porque há muito tempo eles aprenderam que através da transparência é possível acabar com a corrupção. No último ranking de transparência da CGU, Controladoria Geral da União, Goiás ficou com nota 10 em primeiro lugar. E estamos trabalhando para que no ranking do Ministério Público, em outros rankings, Goiás também esteja nos primeiros lugares. Nós só vamos acabar com a corrupção no Brasil quando efetivamente todos os árbitros, todos os governantes do país realmente trabalharem com a máxima transparência e obedecendo aos princípios que regem a administração pública.